Olá, meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Essa semana nós fizemos uma série especial sobre um dos temas mais perguntados aqui no canal, manifestação de interesse. E olha, eu tive o prazer de conversar com o advogado doutor Célio Sauer do canal Diário da Cidadania sobre esse assunto. No vídeo de hoje ele fala sobre um tema importantíssimo, quais os riscos de estar em Portugal sem uma autorização de residência e também quais os direitos de quem já entrou com o pedido de manifestação, mas ainda não tem a sua autorização de residência. Eu espero que você goste, então vamos para o vídeo. E me diga uma coisa, quais são os riscos aí? A pessoa que fica todo esse tempo, a pessoa veio, às vezes já está em Portugal, está entrando com a manifestação de interesse, até que ela tenha autorização de residência, e aí você já me disse que vai demorar, o que que acontece? Quais são os riscos dessa pessoa que está aqui sem autorização legal? Bem, o primeiro e o mais comum com nós brasileiros é você, depois de 185 dias, já não poder mais dirigir, porque você pode dirigir como turista em Portugal por 185 dias, e como esse procedimento demora muito mais do que esses mais ou menos seis meses, que se calcula, você fica impedido de dirigir, mesmo que tenha PID, mesmo que qualquer coisa. E aí muitas pessoas entram em duas vertentes. Uma, vou fazer mesmo assim, não vai dar nada, só que faz, toma uma coima de 300 euros já na primeira e vai parar em tribunal, e aí a pessoa começa a ver que vai ter prejuízo financeiro, que não vai compensar. Ou a segunda, vou tentar fazer uma troca de carga de condução junto ao IMT. Só que o IMT só faz, só finaliza troca de carga de condução, a princípio só faz, para quem já tem autorização de residência. Agora, nesse momento de pandemia, com esses despachos, essas exceções, certo? Porque não são regras, são exceções. Algumas pessoas conseguiram dar início ao procedimento de troca. Mas veja, dar início ao procedimento de troca não significa que ele vai finalizar, que ele vai ficar pendente até que você tenha autorização de residência. Algumas pessoas conseguiram ali uma provisória para seis meses, outras pessoas conseguiram, além da provisória, renovar, mas daí tudo isso já começa a entrar no critério de não tem base legal que dê suporte. Como não tem base legal que dê suporte, pode ser que você consiga, pode ser que não, porque foi algo que derivou agora no momento da pandemia. Então, o IMT deu uma circular, a geral para as outras, e falou assim, pode fazer, só que não finalizem enquanto a pessoa não tiver o título de residência. Perceba, uma pessoa que vai levar dois anos no processo, mesmo que ela faça quando der seis meses, ela vai ficar, mesmo assim, presa nessa situação. Outro fator que é muito comum, muito comum, dificuldade de acesso a médico de família e bonificações. Bonificações porque teve filho aqui, por exemplo, em Portugal, aí tem a bonofamília. Então, diversos tipos de bonificações, certo? Inclusive, de caráter social, junto à segurança social. A pessoa paga, mas ela não consegue ter acesso. Por quê? Porque muitas dessas bonificações, e inclusive o número de utente, via de regra, só são para quem tem autorização de residência. Mas, por causa da pandemia, tiveram alguns despachos e bababá, exceção, não regra. Então, as pessoas conseguiram ter esse acesso. Mesma coisa se fica desempregado. Vai no centro de emprego, não consegue fazer todo aquele procedimento para se reciclar e etc e tal, para também concorrer às vagas do centro de emprego. Por quê? Via de regra, para quem tem autorização de residência, tiveram os despachos, exceções, etc e tal. Então, perceba, via de regra, existe uma restrição muito grande a acessos, principalmente a prestações sociais, acesso, como disse, a médico de família, que envolve o direito à saúde. Ah, mas tem o PB4. O PB4 é para critério de atendimento de urgência. Ok? Então, vamos lá. Critério lá do médico de família, ele acompanhando, consultinhas e tal, total. Critérios que envolvem aí a questão da própria liberdade de utilizar um veículo automotor, carro e etc e tal. E aí pode até dar problema para quem vai ser caminhonista, para quem pretende trabalhar com Uber, porque não consegue fazer os cursos, percebe? Isso tudo via de regra. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Nesse momento, como teve a pandemia já desde 2020, foram lançados despachos, 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 a permitir uma regularidade de permanência para quem está em procedimento aqui em Portugal. Ok? Isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito bom. Mas, isto, ao mesmo tempo, cria uma confusão na cabeça de quem chega depois do despacho. Então, nós tivemos lá no... Achando que é uma coisa permanente. Normal, exatamente. Então, nós tivemos agora, no nosso canal, um vídeo falando sobre aqui em Portugal ter saído um despacho que prorrogava essas medidas, prorrogava a regularização de permanência dos imigrantes. Isto foi agora, no finalzinho, dia 31 de dezembro, saiu esse despacho. E, quando nós falamos sobre ele, muitas pessoas falaram assim, ah, mas eu não estou conseguindo tirar a minha ainda. E muitas pessoas antes também já falavam assim, ah, eu vou lá, acesso o SAPA, vou num QR Code que tem lá para tirar a minha declaração de entrega da manifestação de interesse. Não estou conseguindo tirar a minha declaração. Por que isso está acontecendo? E aí nós explicávamos. Acontece porque você não tem direito. Porque o despacho anterior dava só para quem tenha feito manifestação de interesse até 30 de abril de 2021. Agora, com esse novo, foi alargado para todo mundo que fez até 31 de dezembro de 2021. Agora, veja, quem fizer manifestação de interesse no dia 2 de janeiro de 2022, ou hoje, não vai ter acesso a esse documento. E muitas pessoas já estão com isso tão incutido na ideia, não, eu preciso desse documento para daí fazer isso, fazer o meu número de utente, para daí fazer a troca da carta e tal. Elas não sabem, ou não percebem, que na verdade elas não vão ter direito pelo simples fato de que não fizerem uma determinada data e não estão abrangidas por um despacho. Então, a manifestação de interesse de um modo geral, ela não dá direito e ela não legaliza a pessoa em Portugal. muitas pessoas falam assim, ah, não, porque eu não estou mais ilegal. Eu tenho uma manifestação de interesse. E, na verdade, esse é um entendimento errôneo. Você está em processo. Agora, legal, você vai estar quando tiver uma autorização de residência. Se você não está legal, você só tem uma coisa para tratar. Porque só existe legal e ilegal. Entendi. Então, o que acontece? Infelizmente, a internet, ela é... Tenho felizmente que ela é maravilhosa. Mas, infelizmente, é. As informações estão aí, né? Estão aí. Mas, infelizmente, o que ela faz? Ela coloca as pessoas na condição de escolherem o que elas pretendem ver. E aí, vamos de novo naquela conversa que eu falei com você, né? Quando nós temos uma coisa honesta e realista, muitas vezes, ela é encarada como desanimadora. E as pessoas, às vezes, preferem a sensação de facilidade. E, quando você vê, a internet está mais cheia de coisas que dão sensação de facilidade, porque vende melhor, atrai mais pessoas, atrai mais público. E, quando isso acontece, as pessoas, muitas vezes, se elas escolhem se informar com aquilo que não condiz com a realidade. Então, elas estão na expectativa de que elas vão ter um direito, certo? E, elas não têm, efetivamente. Com a manifestação de interesse em Portugal, você pode trabalhar? Pode. Você pode viajar por Portugal? Pode. Isso que eu ia perguntar. pode ir para a Europa, lá na França, tirar fotos? Já entrei, uma manifestação. Eu posso ir viajar para a França? Não. Por quê? Porque, para a França, você importa, não que você esteja em processo em Portugal, para a França, importa exatamente isso aqui. Quando você entrou na Europa? Ah, entrei no dia 10 de outubro de 2021. Quantos dias já deu? Ah, deu 90 dias. Ah, então você já passou do seu prazo. Então, você não devia estar aqui, você já devia ter voltado para o seu país. Ah, mas eu tenho um processo em Portugal. Aí, a França vai olhar para você e vai falar, e por que você não está em Portugal? E pior, porque para a França vai dar a impressão de que você iniciou um processo de mentira em Portugal, e você, na verdade, está na França, vivendo e trabalhando na França, e para Portugal, também vai dar a impressão de que você está na França. Por quê? Porque vale o que os olhos veem. Se a polícia da França pegou você lá, vale o que está lá. Muitas pessoas, no ano passado, teve um momento ali no ano que teve muitas deportações da Noruega, de brasileiros, né? E aí botaram uma matéria, brasileiros são deportados da Noruega, papapá. Porque o que as pessoas estavam fazendo? Pessoas que queriam ficar na Noruega, queriam viver efetivamente na Noruega, vinham para cá, entravam para Portugal, faziam uma manifestação de interesse, pegavam as coisas e iam para lá. Quando chegavam lá na Noruega, eles já separavam, veio o voo de Portugal, o que é brasileiro? Ah, isso aqui também pode ir cá. O que você tem? Tem autorização de residência? Tenho. Ah, não tenho. Tem passaporte europeu? Tenho. Não tenho. Você tem o quê? Ah, tem manifestação de interesse. Não, não. Vamos te mandar de volta para o Brasil. Aí as pessoas tinham que entrar com o advogado para pedir para o CEF, pedir para a imigração da Noruega, mandar para Portugal. O que é um procedimento de risco, é um procedimento custoso, que também não é barato, né? E é um procedimento incerto. Por quê? Pode ocorrer o despacho do CEF a tempo? Não. Pode ser que o CEF lá, o Nuno Pedrosa, que trabalha lá, olhou na sexta-feira e falou assim, ah, vá, isso aqui vai dar trabalho. Vou deixar para a segunda. Ele saiu, já era, e aí embarcaram num avião. Então perceba, são situações que daí vão envolvendo cada vez mais procedimentos, porque se aquilo não saiu de forma administrativa, você vai ter que talvez levar isso judicialmente, e às vezes vai ter que até impedir lá, judicialmente, na Noruega, aquela ordem de deportação. E isso vai custar daí também um advogado na Noruega, então percebe que tudo isso acaba pesando. Então, de um modo geral, né, o aconselhável é, faça as coisas da forma mais corretas possíveis. Ah, mas eu já estou aqui em Portugal, agora então vou voltar para o Brasil, vou fazer lá um visto? Não. Faz o seguinte, já está aqui. faz a manifestação, mas fique em Portugal. Ah, mas eu queria conhecer tantos lugares na Europa, mas tem lugares maravilhosos em Portugal para conhecer, vai conhecer a Serra da Estrela, quer ver neve? Tem lá. Certo? Ah, mas eu quero praia, eu quero sol. Estava sonhando em ir para Ibiza. Vai para os Açores. É Portugal também? Certo? Ah, mas eu não gosto nem de neve, nem de praia. Eu quero ver cidade, vai para Lisboa. Não, mas eu quero ver coisa antiga, eu queria me sentir na França, eu queria ver prédios cinzas. Vai para o Porto. Tem muito lugar para se conhecer em Portugal. Então, a SEF tem a sua autorização de residência permanente. Exatamente. Eu vejo muito nos grupos, então, de brasileiros, no Facebook, no WhatsApp, todo mundo falando, não, eu já fui várias vezes, voltei, fui a Espanha, né? Passa de carro, voltei. Vamos ser francos. Você é seu escolhido, né? Vamos ser francos. Eu vou botar isso aqui para você. Imagine que, e você já teve essa amiga, aquela amiga sirigaita, aquela que queria acabar com o seu casamento, que falava assim, não, ele não vai saber, vamos lá no parzinho, só tomar uma cerveja, não dá problema nenhum. Você pode ir, pode não dar problema nenhum. Agora, pode ser que você vai, tinha um amigo dele lá, viu você ali, bateu uma foto, mandou para o celular, falou, não sei o que está acontecendo, mas, abre o olho. E aí, você podia não estar fazendo nada. Você estava só tomando uma cerveja, mas você foi. e aí, agora você arranjou uma incomodação, onde você vai ter que explicar que focinho do porco não é tomada. Exato. Então, eu costumo dizer, a legalização em Portugal, ela não é difícil. Isso pode até contrastar com tudo que eu falei até agora, mas ela não é difícil, contanto que você haja certo. É que nem casamento, não é difícil, contanto que você haja certo. As pessoas, elas têm problema no casamento, porque elas querem estar casadas, mas elas não querem agir certo. E, quando a gente fala de legalização, é a mesma coisa. A pessoa quer um título de residência em Portugal, mas ela, ao mesmo tempo, quer dar um pulo lá na França, ela quer dar um... Percebe? Talvez não é o momento. Esse é o momento de você mostrar o porquê que você veio. Veio para quê? Não, vim para trabalhar, vim para ganhar dinheiro, vim para fazer minha vida, vim para criar meus filhos, vim para fazer, dar condições melhores para os meus filhos. Então, mostra que tu veio para isso. Então, tu faz isso. É só agir certo. Até mesmo ficar indo e voltando para o Brasil, né? Eu vejo algumas pessoas assim, ainda estão no processo de regularização. Ah, mas aí aconteceu alguma coisa com a mãe no Brasil. Vai lá, aí volta. Uma hora pode dar ruim, né? Pode, e, na verdade, eu vou para outro caso. Eu vou para outra visualização disso. Imigrar, é para quem está muito bem decidido e ciente de que não vai estar presente para lá seus familiares. Então, ah, eu tenho mãe, eu tenho um tio, eu tenho um irmão com quem eu não consigo largar. Somos unicarni. Talvez você não seja a pessoa para emigrar. Talvez você é a pessoa para se dedicar para a família. e não é algo ruim. Muito pelo contrário. Talvez é algo que você tem que descobrir em você mesmo. Agora, eu sei que é muito bonito o sonho de emigrar. Aquilo de, eu vou viver em um outro país, conhecer outra cultura. mas, você perde coisas também. E dentre essas coisas que você perde é o contato familiar. Você deixa de ser ali um membro daquele núcleo familiar que se reúne todo domingo, faz um churrasco, conversa, e torna-se um parente. Você se torna uma pessoa distante aonde comentam o seu nome. Ah, e a Ana? Está vivendo lá em Portugal? Ah, está, está. Está bem lá? Está, está. Ah, então está bom. Então, vamos continuar falando das nossas coisas aqui. Você vira só um detalhe na conversa. E você acaba percebendo que os seus amigos, aquelas pessoas com quem você convivia, que eram unha em carne, que iam para todos os lados juntos, já não estão mais tão próximos e não tem mais assunto. Sim. Tem uma escritora brasileira, que é a Marta Medeiros, e ela escreveu uma vez sobre mudança, mudança de país, né? Que ela sente que quando ela se mudou do Chile e de volta ao Brasil, fizeram um funeralzinho para ela, né? Que é como se ela tivesse morrido. Então, as pessoas comparecem, elas se despedem dela e é isso. E elas começam a entender que a vida delas agora é sem amar. Vou tocar sempre. Exatamente. E quando você se prepara para fazer esse processo, né? Para ir para um outro país e tudo mais, você também tem que estar ciente de pontos e aspectos. Ah, eu tenho uma mãe muito doente. Será que esse é o momento para que eu vá tentar vir em outro país? Será que não é melhor eu atrasar esse plano em um, dois anos e ficar aqui com a minha mãe? Ah, eu tenho uma irmã que depende de mim. Então, talvez não é melhor você ficar ali com a sua irmã e dar esse suporte e, talvez, encontrar uma maneira depois, né? De ir, mas ir junto com a sua mãe ou ir junto com a sua irmã. Então, são pontos que as pessoas muitas vezes ignoram e que têm uma relação profunda com a qualidade de vida que elas vão ter aqui. Porque ninguém nunca vai conseguir viver bem num outro país se a cabeça, se a mente, se as preocupações estiverem no outro. Então, você tem que estar preparado para esse cisma, para essa desconexão, para essa quebra de relação. Certo. É uma coisa que é da natureza humana. Você está indo desbravar a vida num outro país, você tem que estar ciente de que a sua vida realmente vai mudar. E isso vai mudar aspectos para melhor e para pior também. Tem que estar muito consciente dessa escolha, né? Olha, esse é só um trecho da conversa com o doutor Célio Sauer. A conversa completa você vai poder conferir nos outros vídeos que eu deixei aqui numa playlist chamada Manifestação de Interesse. Basta clicar e assistir tudinho porque, olha, tem muita informação importante e eu espero que depois de tudo isso você possa fazer a sua escolha com o maior planejamento. Pesquisar muito sobre a mudança de um país é o primeiro passo para essa longa jornada dar certo. O meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau!